MC Tiozinho, não tô te dando mole né, estou com Deus, cadê o seu Jesus? Fala aí, ô picareta, cadê, cadê o seu Jesus? Diz aí Você clama, você pede, você ora, você chora, você geme Geme de dor, geme de sofrimento Eu só lamento, eu só lamento Você fala, você briga, você xinga, explode Bate no peito que pode Você bate no peito e diz que pode Arrogante, prepotente, silencioso Às vezes, planejando o mal Planejando o mal Você aponta, se acha importante Acha que todo mundo está na carne Cala a boca, covarde, recalcado, se olhe no espelho Não olhe pro lado Não, não Já era Passou do tempo de você descer Mas isso não depende de mim Depende de Deus É um problema seu Se você está certo ou não Você é indigesto É Você vive querendo apagar a minha luz Não é não, vacilão Tu usa terno Se acha esperto Me responde agora Seja verdadeiro Seja correto Pelo menos uma vez Cadê seu Jesus? Cadê seu Jesus? Me responde Cadê? Cadê seu Jesus? O meu Jesus está no meu coração Eu não sou bobo, não As contas serão acertadas na hora certa E não na hora errada Pode contar Pode esperar Alguém vai te cobrar Vai ser Deus Não brinque com Deus Seu charlatão Seu charlatão Não tente apagar a minha luz Eu tenho Jesus Eu tenho Jesus Eu tenho Jesus Eu tenho Jesus Você clama Você pede Você ora Você chora Você geme Geme de dor De sofrimento Eu só lamento Eu só lamento Você briga Você xinga Explode Bate no peito E acha que pode Arrogante Prepotente Silencioso Muitas vezes Planejando o mal Crente anormal É Você aponta Se acha importante Acha que todo mundo está na carne Cala a boca Oh crente Covarde Recalcado Não apague a minha luz Cadê o seu Jesus? Cadê? O seu Jesus O seu Jesus Cadê? Cadê?